Oi meninas, tudo bem? Então como vocês já viram aqui no título, hoje eu vim falar com vocês sobre essa paletinha aqui da Vult Acredito que vocês já ouviram falar, né, dessa linha aqui, né, da Vult, que são as paletas das vilães da Disney Tem três paletas, essa aqui que eu escolhi, né, pra comprar foi a Cruella, tem também da Malévola e da Avril... Avril Queen Sei lá, gente, alguma coisa assim. Eu conheci elas lá na Beauty Fair e desde então eu fiquei doida pra ter uma, gente Porque primeiro que a embalagem dela já é linda, né, e as cores também são bem legais, sabe, e a edição limitada Então assim, eu tava doida já pra ter. E lançou faz pouco tempo, não sei se foi esse mês agora, não foi esse mês de novembro Foi outubro, acho que foi outubro, sei lá. E eu já corri, né, pra tentar garantir a minha E assim, minha vontade era ter os três, né, mas como o tempo não me deixa, eu comprei só a Cruella Eu comprei essa daqui no site da Netfarma, na verdade, essa que eu ganhei do meu noivo, né E ele comprou pra mim pelo site da Netfarma e foi R$35,00 Gente, eu já vi vários preços dessa paleta de R$40,00, tipo assim, de R$30,00 até R$45,00, sabe Pra quem é daqui de São Paulo, né, pelo menos aqui da capital, assim, perto de mim Tem uma perfumaria chamada Sumerê, que eu não lembro onde é que ela fica, né, Teodoro, sei lá o quê Sei lá, gente, eu sei que eu acho que é perto da Faria Lima Ah, gente, eu não sei, eu vou deixar o link, o endereço lá no blog E lá eu vi, tava R$32,00, R$35,00 também, algo assim Então se você procurar, você acha ela um pouco mais baratinha, tá Eu acho que vale super esse valor, gente, eu até pensei que ela fosse vir mais cara Então esse valor eu achei super ok A embalagem dela, gente, é muito lindinha, assim É de material como se fosse um papelão, assim, bem durinho, sabe E aí, então aqui na frente, né, tem a Cruella, né, escrito aqui Vult, blá, blá, blá Aqui atrás, né, são algumas especificações, assim, da sombra E aqui, assim, ó, embaixo tem as cores das sombras E abrindo ela, gente, ela fica... ela é muito linda, ó Ela é assim Tem um espelho aqui, que é um espelho, assim, de verdade, ó, tá vendo Aí aqui, ó, tem a imagem da Cruella, pra dar pra vocês verem Ó, tá vendo E as cores, gente, são as cores mais lindas e as mais diferentes que eu achei, assim, de todas as paletas, sabe São... nem vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 sombras E o que eu gostei dessa paleta aqui, gente, foi porque ela tem cores opacas e também cintilantes Tem um marronzinho bacana pra esfumar o côncavo Tem esse tom aqui que eu acho que não é preto Eu tô na dúvida, mas eu acho que não é preto, cara Eu olho aqui e eu não vejo ele como preto Eu vejo ele como um chumbo, sabe E tem outras cores pra esse tom aqui que é mais vibrante, sabe Que é o que eu tô usando hoje nessa maquiagem Aliás, essa maquiagem, gente, foi feita só com essa paletinha aqui, tá Enfim, gente, tem várias cores aqui Tem como você fazer, assim, uma maquiagem um pouco mais pro dia Como eu já usei ela, né, pra fazer uma maquiagem pro dia Eu só usei esse marronzinho aqui e esse outro tom aqui, ó E ficou ok Não dá pra fazer maquiagem pra noite, dá pra fazer uma maquiagem meio termo com essa daqui Então eu achei ela super versátil, sabe, em relação a isso Em relação à pigmentação, gente, eu vou pegar aqui, ó Algumas cores pra vocês verem Olha, gente, ela é bem pigmentada Eu mal encostei meu dedo, sabe Esse marrom aqui é lindo Essas duas aqui, ó, finais, tá vendo Elas são... tem cintilância E fica, tipo assim, perfeita, sabe Essas quatro cores que eu mostrei, ó Põe essas quatro primeiras aqui, ó Tá vendo Agora eu vou tentar pegar essas outras quatro aqui Deixa eu limpar minha mão, né Olha, gente, as outras quatro cores Tão bem super pigmentadas Essas duas primeiras aqui, ó Tem cintilância E as duas últimas não tem São opacas Então, assim, geralmente opaco Não tem muita pigmentação E essa aqui tem super Eu realmente tava um pouco receosa, assim, de comprar essa palheta Porque a última palheta que eles fizeram, se eu não me engano Porque eu não lembro mais qual foi Mas eu vi muita gente falando que ela não tinha pigmentação Eu falei, pô, vou dar quase 40 reais numa palheta pra não ter pigmentação Mas tem, gente Eu adorei, assim Elas esfarelam, assim Um pouquinho Mas vou te falar que, assim É um esfarelo normal Pelo menos essa palheta aqui, né As cores que eu já usei Que eu até peguei com o pincel normal Esfarelou, mas esfarelou muito um pouco Acho que vocês nem conseguem ver por aí, sabe Mas esfarelou, assim, bem pouquinho mesmo Então, assim, eu adorei Em relação à fixação, gente A primeira vez que eu usei ela Eu usei com esse primer aqui, ó Da Yes Cosmetics Que eu não sabia se ela ia durar ou não, né Então eu passei um pouquinho dele E apliquei, assim, sombras neutras, assim Pro dia a dia mesmo, sabe Eu fiquei, tipo, mais ou menos, assim Da hora do almoço até o final do dia com ela E ela ficou ali, ó, intacta Então, assim, durou bacana Já usei também sem fixador E também durou legal Mas também, assim, só cores claras As cores escuras eu realmente ainda não usei Embora que, gente, tipo assim Eu usei pra esse tutorial aqui Eu tô a tarde inteira gravando Que horas são agora? São R$4,50 E eu tô desde uma hora, mais ou menos, assim Com essas sombras E tão intactas, sabe? Pra fazer esse côncavo aqui Essa parte aqui de fora, mais escura Eu não usei nenhum tipo de fixador Só mesmo pro azul Que eu queria que ele ficasse um azul verde Enfim Eu queria que ele ficasse uma cor mais... Cheguei, chamativa Aí foi que eu apliquei um fixador Mas pra esse tom aqui eu não apliquei E, ó, eles estão super pigmentados, né? Como vocês dão pra você perceber E tá intacto ainda Tô lá, sei lá, 4, 4 horas com ele E ainda tá intacto Mas é isso, gente Eu quis fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês Falando sobre essa paleta, né? Muita gente tava curiosa pra saber Se a fixação era boa Se a pigmentação era boa E sim, realmente são Eu vou deixar lá no blog, né? Mais fotos dela, né? E falando um pouquinho mais Então se você tiver ainda alguma dúvida, né? Corre lá no blog Vou deixar o post aqui embaixo E mesmo assim, se ainda surgir alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu respondo pra vocês, tá? Mas é isso, meninas Espero muitíssimo que vocês tenham gostado Se gostaram desse vídeo Não esqueça de clicar no gostei aqui pra nós duas Se inscreva aqui abaixo no meu canal E me acompanha nas redes sociais, tá? Então é isso Até o próximo vídeo Um beijo E tchau! E tchau!